O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um amaciante concentrado, perfumado, feito com sabonete caseiro. É muito simples e muito fácil de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Então, pra nossa receita, eu já deixei picado aqui na minha bacia 100 gramas de sabonete caseiro. Se você não tiver o sabonete caseiro, você vai usar meio sabonete de mercado e vai acrescentar 1 litro e meio de água em temperatura ambiente. Aí você vai dar uma misturada e vai deixar ele descansando, tá? Porque essa receita nós vamos fazer a fria. Aí você deixa aí e vai fazer as suas coisas. De vez em quando você vem aqui e dá uma misturada. Já faz umas 8 horas que eu deixei o meu sabonete descansando e ele ainda não dissolveu por completo. Vai ser a nossa base pro nosso amaciante, tá gente? Aí eu vou bater com o mix. Se você não tiver um mix, você pode usar um liquidificador e dê preferência pra bater no modo pulsar pra não dar muita espuma. Aí eu vou bater bem. Gente, esse sabonete que eu estou usando é o sabonete de lavanda. Ele é muito perfumado. Você sabe que eu amo lavanda, né? Agora, gente, eu vou acrescentar aqui mais 400 ml de água em temperatura ambiente. E vamos misturar bem. É uma receita bem simples e bem fácil de fazer. Vou bater mais um pouquinho. Aí vocês batam bem, gente, porque ajuda, né, a não separar, tá? Não talhar aí o seu amaciante. E agora, gente, eu vou usar esse amaciante concentrado, tá? Eu vou usar 100 ml de amaciante concentrado. Se você não tiver o amaciante concentrado e tiver o comum, você pode usar 200, 250 ml, tá? Aproveitar aqui pra não desperdiçar nada. E esse amaciante, gente, eu amo demais porque ele é muito perfumado. E ele fixa bem o cheiro nas roupas. Agora, gente, nós vamos acrescentar 50 ml de álcool. Eu estou usando o álcool 70. O álcool, além de ser bactericida, vai ajudar aí a conservar o meu amaciante e vai ajudar a tirar um pouco dessa espuma que tá aí. Aí você coloca e mistura bem, tá? Agora, gente, nós vamos acrescentar uma colher de sobremesa de sal. O sal, ele ajuda aí como espessante, ele ajuda a fixar a cor nos tecidos, né? Todo mundo sabe. E ele ajuda a tirar a umidade também dos tecidos e a conservar o nosso produto. Aí você mistura bem. E vai colocando aos poucos e misturando bem, tá? E não coloca muito sal, tá, gente? Só o que eu estou pedindo, que eu estou colocando aqui na receita, pra não atrapalhar a sua receita e ela separar, tá? E eu vou dar mais uma batida aqui com o mix. Quanto mais você bater, melhor vai ficar o seu amaciante, tá? Agora, gente, eu vou colocar só um pouquinho de corante. É opcional, só pra acentuar a cor aqui do meu amaciante, né? Questão de estética, pra ficar bem bonito aqui pra vocês. Mas é opcional, se você não tiver, não tem problema. E olha só que lindo que ficou. Aí misturem bem. E agora, gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui o nosso amaciante. Olha só, gente, a consistência dele. Tá super perfumado. Eu amei essa consistência. Pra mim tá perfeito. Tá super concentrado. E é muito simples e muito fácil de fazer. Nós temos aqui 2 litros e 400 de amaciante. De uma forma aí, bem simples e bem fácil de fazer. E esta é a nossa receita de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, deixa bastante joinha aí pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. E clica aí no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.